Galera, sejam bem-vindos ao último episódio da nossa série de Em Busca do Herobrine, onde eu e o Mike jogamos aí por 10 episódios na versão Alpha 1.2.6, onde provavelmente... Moço, o que ia acontecer aqui? O Herobrine exista, ou talvez não, galera. Exatamente, galera. Então, o que a gente vai fazer nesse episódio? Esse episódio é o último episódio da nossa série, onde a gente vai fazer uma análise completa diante de todas as aparições ou coisas estranhas que aconteceram ao longo dos 10 episódios, e depois dar uma conclusão se a gente acha que o Herobrine realmente existe, ou foi simplesmente coincidência ou alguma coisa, algum bug, algo do gênero. Então a gente vai pegar aí e mostrar as coisas mais bizarras que aconteceram ao longo desses 9 episódios, baseada nas edições de análise, tanto do Matheus quanto do Vitor, que foram duas pessoas que trabalharam junto com a gente aí para fazer as análises dos episódios, né, moço? Sim, galera. Estou aqui fazendo uma bota para você dar de presente para o final do 10 episódio, que é topo. Ah, obrigado. Então, deixa eu botar essa bota aqui. Então, galera, vamos lá, então. Vamos, então, passar aí o trailer de análise mostrando todas as coisas estranhas que aconteceram, e depois a gente vai comentar com vocês e falar o que a gente acha. Aqui o episódio é bem simplesinho, não tem nada muito complexo mesmo, a gente só vai mostrar aí as coisas que aconteceram estranhas ao longo desses 10 episódios, depois a gente dá o nosso veredito que a gente, eu e o Mike, pensamos aí ao longo desse tempo. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Essa imagem foi muito, mas muito comentada pelos inscritos do pack do Mike, e você pode ver dois pontinhos brancos. Aparentam ser dois olhos, talvez seja um Herobrine olhando assim de longe, esperando o pack e o Mike se descudarem para ele aparecer, ou se não, pode ser uma estrela. O que vocês acham? Bom, já vamos começar aqui com um negócio muito, mas muito bizarro que vocês comentaram pra caramba no vídeo dele, que foi assim, o Mike morreu e apareceu um clone dele. Bom, isso é um negócio meio estranho, porque todas as vezes que o Mike e o Pack morreram, não apareceu nada e dessa vez apareceu. E bom, o Mike morreu segurando uma espada, e ele, tipo, o clone dele apareceu segurando um braço de terra. Tudo bem que o Mike tinha terra no inventário e tal, mas enfim. Eu pesquisei na Gamepedia do Minecraft na versão 1.2.5, que é uma versão abaixo do que o Pack e o Mike estão jogando, eles estão jogando na 1.2.6. E bom, eles corrigiram alguns bugs e tal, mas vieram outros bugs, que é normal no Minecraft, quando corrige vem outros. E dentre eles é o spawn de mobs e players duplicados, então talvez seja esse o motivo do segundo Mike no vídeo. Mas por que será que o Mike não estava vendo o seu clone e só o Pack? Eu, particularmente, acho que era o Herobrine lá tentando, tipo, fazer um contato, mas talvez seja um bug. Vai aí, você acredite no que quiser, beleza? Galera, aconteceu uma coisa muito, mas muito bizarra, que é até o Pack postou no Twitter dele, que é essa foto aqui de uma galinha sem olho. Eu até parei, tava renderizando aqui o vídeo, eu parei pra colocar essa parte, que, cara, é uma coisa muito bizarra. Tipo, o Herobrine tem olho branco, essa galinha não tem nenhum olho. Eu ia falar que era o Herobrine no corpo da galinha, mas não sei o que que é. Talvez o Herobrine tem olho fechado, não sei, mano. Só sei que é bizarro. Bom, galera, deu pra perceber que as coisas mais estranhas acontecem no Nether, né? E agora aconteceu mais uma coisa estranha, o Pack e o Mike ficaram presos no Nether. O portal desapareceu e eles não conseguem voltar pro mundo real. Bom, será que bugou os arquivos dele e eles ficaram presos no Nether? Ou será que alguém tá prendendo eles no Nether sem nenhum item e sem nenhuma proteção pra, quem sabe, atacá-los, né? Galera, já vamos começar aqui com a aparição explícita do Herobrine, galera. Tá vendo aquele pontinho ali bem no fundo? Você tá falando, ah, é um mob aí, é uma ovelha, não sei. Vamos dar um zoom? Cara, olha isso. Tem pixel azul representando a camisa do Herobrine e pixel marrom em cima com a cabeça. Mano, se não for o Herobrine, sério, eu não sei o que é. Mano, tá bem na cara que é o Herobrine e eu não acredito nisso, mano. Eu tô sem palavras, sério, galera. E graças a vocês eu consegui descobrir que é o Herobrine, porque eu não tinha prestado atenção nessa hora, daí tinha um comentário com mais de 200 likes mostrando isso. Eu já corri já lá pra ver, fiquei mó tempão tentando ver e eu consegui enxergar lá no fundo. Também tenho que agradecer a galera do Twitter que falou isso pra mim também. Nossa, cara, muito, mas muito bacana. Então, moço, depois dessa análise aí, a gente mostrou várias e várias coisas que aconteceram ao longo de vários e vários episódios. O que você acha, mano? Depois de o vô Herobrine possivelmente ter aparecido atrás de você quando a gente tava construindo a casa, onde a gente teve ficado preso no Nether, aqueles sonhos estranhos que a gente ouviu logo no primeiro episódio, o fato de você ter sido duplicado, até mesmo o fato de provavelmente o Herobrine ter aparecido aí no sétimo episódio. O que você acha de tudo isso, moço? O que você pensa? O Herobrine existe? O meu veredito é o seguinte, aconteceu várias coisas misteriosas que talvez sejam até bugs e outras que talvez, sei lá, sejam inexplicáveis, como o Herobrine processar de mim, me duplicar e as coisas meio estranhas aconteceram no Nether. Então, o meu veredito é, eu não tenho 100% de certeza, mas a minha opinião, sinceramente, eu acho que o Herobrine, talvez, ele até exista, mas não, sei lá, não sai aparecendo aí, sei lá. É, talvez. Eu vou dar a minha opinião. Então, depois de ver todos os vídeos e tal e tal, analisar e viver a série, eu gravando com o Mike e aconteceram algumas coisas estranhas ao longo de várias e várias gravações, eu acho que nada passa, infelizmente, de alguns problemas que a versão Alpha apresenta. Porque, querendo ou não, nunca tivemos uma visão clara do Herobrine, sempre era uma coisa, opa, isso é uma suposição e tal, talvez sim, talvez não, enfim, nunca se sabe. A gente nunca tinha uma visão clara do Herobrine, então, na minha opinião, e ainda mais por ser uma versão Alpha totalmente bugada e vários e vários bugs, eu acho que era simplesmente bug de chunks, bug de iluminação, que faziam as pessoas acreditar realmente que o Herobrine existia. Enfim, somando aí os vários bugs, era cada vez mais realmente provável que ele existisse, né? Mas eu acho que isso é uma lenda. Tinha montagem aí, que alguns, sei lá, inscritos fizeram, que meio que colocavam o Herobrine, assim, a gente meio que ficava com medo, daí a gente ia ver no vídeo e não era nada, então, eu não sei também, hein? Então, é bem, como que a gente pode dizer, discutível isso, né? É bem, não tem muito bem como saber, né? Mas então, fica aí, digam o que vocês acham no comentário se o Herobrine existe ou não existe, ok? É muito importante, a gente aí explorou cavernas, andou pelo mapa, fez, fez aí, como que fala? É, o Totem lá, que eu não sei, na verdade é o Totem, é o Totem pra chamar ele, fizemos as cavernas, botamos tocha de redstone, fizemos tudo que vocês falaram nos comentários, enfim, não deu muito certo, ok? É, não deu em nada, na verdade, eu não sei muito bem, enfim, não sei o que pensar, é aquela coisa assim, o que vocês acharem que é verdade, talvez seja verdade, entendeu? Depende de cada um, é uma coisa, é que nem religião ou política, não tem como discutir, então, cada um vai ter uma opinião diferente, né? Mas a pergunta agora é, e vocês inscritos, vocês acreditam ou não, Herobrine? Exatamente, digam nos comentários, e também dêem vários e vários desafios que a gente possa fazer, várias outras coisas que a gente pode fazer, porque é uma série no canal que se encerra, e precisa de que outra comece em cima, eu sei que tem revolução, mas enfim, que tal outra série? Em busca do quê? O que a gente pode fazer no Minecraft? Quais são os outros segredos e mitos do Minecraft que a gente pode tentar desvendar? Digam nos comentários, e também digam o que o Mike falou. E a gente se vê, moço, numa próxima série, quem sabe, enfim, fora da versão alpha desse bug, desse mundo, que eu sinto saudade. Então, eu sinto saudade, apesar de ser bugado, foi o mundo que marcou minha vida. Sim, então é isso, galera. Tchau. Tchau.